Oi amores, oi gente bonita, olha só, mais um vídeo pra vocês com muito amor e carinho, deixa o like, se inscreve no canal, tá? E hoje vou falar de que? Luciana Gimenez da Jequiti, um perfume lançado em 2017, tá? Uma fragrância assim, que ele é uma fragrância, fala que é um oriental sensual, tá? Só que não fragântica, ele tá como um floral frutal gourmand, tá? É um perfume que eu acho ele muito gostoso, tem chocolate amargo, tá? Tem patchouli, essas notas que eu gosto muito dele, tá? Então é uma fragrância que eu gosto muito da fragrância, o cheiro dele é nota 10, tá? É um, eu acho ele super sexy, tá? Um perfume noturno, ele tem tudo pra ser um perfume pra arrasar, tem tudo, tá, amores? Só que na minha pele, tá? Eu gostei muito dele, ele tava durando bem na minha pele, em torno de 6 horas, só que desses dias pra cá, tá? Eu usando esse produto, percebi que ele tá com a fixação baixa na minha pele, tá? Caiu muito, caiu muito mesmo, e ele ficou em torno de 3 horas na minha pele, tá? Então por isso tô reprovando ele, tá? É um dos meus reprovados de 2018, no quesito fixação. O cheiro é bom, nota 10, fragrância muito gostosa, tá? Eu amo perfume com uma pegada sexo, assim, uma pegada pra chegar chegando, uma pegada pra seduzir, tá, amores? E ele me conquistou, né? A fragrância em si me conquistou. A única coisa que eu não gostei desse produto, amores, foi a fixação que caiu muito, caiu muito. Algumas colegas minhas falaram, João, a pele tem que tá bem hidratada, passa o hidratante, tenta usar ele de novo, pra ver se ele vai segurar na tua pele. Tá ok, eu passei hidratante até que ele deu uma melhoradinha básica, tá? Mas ainda não foi aquela fixação boa que eu queria, tá? Que eu esperei por ele, tá? Então, gente, é um perfume tá muito gostoso da Jiquiti. Você que tem ele, comenta ele, quero saber sua opinião sobre essa fragrância, o que você acha desse perfume, se na sua pele ele tá com uma fixação boa, tá? Eu tenho outro dele lacrado, tá? Quando eu acabar esse aqui, eu vou tá usando o outro sim, vou tá usando porque é um cheiro que me agrada. O perfume em si me agrada. A única coisa que não me agrada, gente, é a fixação desse perfume, que é uma fixação muito baixinha na minha pele, ficou super baixinha. Mas nem por isso vou deixar de usar meu Luciana Gimenez, porque é um cheiro que eu gosto muito, tá? Eu sou fã da apresentadora, né? Modelo, né? Então, gosto sempre, assisto super pop, sempre assisto os programas dela, tá? Então, é um perfume, assim, de fã, né? No caso, assim, por causa de ser fã da pessoa, né? Em si, tá? E é um perfume, gente, muito gostoso, tá? Já que ele é um floral, né? Um frutal, assim, floral frutal gourmand, né? Então, tá? Um perfume bem aquele toque mesmo, né? E as notas que me conquistaram, né? E é isso, amores, tá? Tem pêssego, tem rosas também, tá, amores? Então, eu não tô aqui vendo as notas dele, tá? Então, por isso que eu não tô falando as notas, assim, por ordem, tá, amores? É o que eu tô lembrando agora, no momento, tá? Desse perfume. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Comenta, deixa a sua opinião e é isso, amores. Esse foi mais um vídeo pra vocês com muito amor e carinho. Tchau, tchau a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.